A Legislatura 2024 do projeto Câmara Mirim realizou a terceira sessão ordinária na tarde do dia 8 de julho. Os vereadores mirins apresentaram 11 indicações e aprovaram 7 requerimentos. Todas as proposições são destinadas ao Executivo Municipal. Um dos requerimentos aprovados é o número 19, de autoria da estudante Gabriela Vitória Valzac da Cruz, do Centro Educacional Pedro Rize, que questiona o motivo para o material escolar não ter sido totalmente entregue neste ano. Outro requerimento aprovado é o número 23, de autoria do aluno Ricardo Araújo Macedo, do Colégio Salesiano, que faz questionamentos sobre ações para educação no trânsito. A quarta sessão ordinária da Câmara Mirim está prevista para o dia 12 de agosto.